Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje são 13 de janeiro de 2024. Não fiz nenhum vídeo para... Está falando Feliz Anovo, Feliz Natal, porque tem muitos vídeos de pessoas assim, né? Então, eu prefiro fazer um vídeo diferente. Um feliz quarta-feira. Hoje é quarta, né? Uma feliz quarta-feira. E que todos realizem os seus sonhos, os seus objetivos. E já começando o vídeo, pedindo para vocês deixarem o seu like, compartilhar, se inscrever, tá bom? Para me ajudar. E vamos ver se a gente esse ano consegue monetizar esse canal, pessoal. Me ajude aí, dar essa força aí que eu estou precisando, tá bom? E estou aqui mostrando para vocês o que eu já fiz aqui com aqueles pão de prato que eu ganhei, né? Eu fiz esses bico e vou estar mostrando um por um para vocês. Aí vocês deixaram qual que vocês gostaram. As cores eu fui ver, porque coloca no que eu achei que ficou melhor, né? Com o desenho. Aí tem esse cinza aqui, ó. Eu fiz com essa bonequinha aqui, ó. Ele é um pano de prato grande, de 75, né? Por 45. Aí fiz este bico aqui. Ainda falta arrematar, viu? Eu ainda não arrematei. Deixa eu... Depois eu vou mostrar direitinho para vocês, ó. Essa aqui eu fiz na cor cinza. Depois eu vou estar passando ela direitinho. Aí ela é feita com a linha de propileno, né? A linha seda. Então, para passar esse pano, geralmente eu coloco uma fronha por baixo e passo para não ter que queimar essa linha. Aí tem essa aqui, cor de vinho, né? Rosa, escura. Ó. Ficou linda. Aí para você ver. E eu vou estar vendendo esse pano de prato, pessoal, por 15 reais cada um ou dois por 25. Caso alguém interessar, é só deixar aqui. Só que eu faço assim. Se a pessoa interessar, eu até mando. Só que o frete é por conta do comprador, né? Porque eu ainda não estou podendo bancar o frete ainda, né? Mas aí vai da pessoa. Mas ficou muito bonita essa aqui, ó. Da bonequinha. O quê? Bom jantar. Aí eu vou estar vendendo. Depois eu vou estar colocando aí no WhatsApp, né? Aí tem essa aqui, ó. Eu fiz nessa cor lilás. Eu gostei. Também ficou bonito. Às vezes pode ter falado assim, mas não tem nada que puxa para o lilás aqui, né? Mas a cor que eu não queria repetir as cores, né? Eu queria fazer um de cada cor. Boa vida. É uns panos bons, pessoal. Muito grande. Bem clarinho. Né? E esse... Essa linha aqui você pode estar pondo alvejante. Que ela não desbota, né? Pessoal que quando eu vou usar alvejante, eu aprendi a colocar açúcar, pessoal. Que ajuda a não estragar o tecido. Vou me passar essa informação. Ó, tem essa. Nessa cor rosa. Ela é bem grande, ó. Para colocar em cima do fogão. Vou fazer um batemão também. Fica legal, ó. Assim, assim. O que é da hora, né? Essa aqui são os panos de prato Nossa Senhora. Aparecida. Eu estava doida por causa dessa estampa. Ó, esse aqui eu pus no branco. Ficou muito bonito. Né? Aí, eu fiz esse... Esse bico aqui eu peguei pela Josi de Paula. Eu acredito que no dela são só três carreiras. Fiz com cinco. A última eu fiz com picô. Para ficar um tamanho bom. Porque eu gosto de bico um pouquinho grande. Tem gente que não gosta, né? Aí, fiz esse laranjado. Ó, ficou lindo. Muito lindo. Combinou bastante com a saia da... Dessa mocinha aqui. É um desenho bem vivo mesmo. As cores bem vivas. Gostei demais. E com certeza você está comprando mais. Adquirindo mais pano de prato. Conforme eu tiver saída. Tá bom? E pessoal, eu vou estar vendo aí. Que eu acho que vou colocar na... Naquela lojinha, né? Virtual lá. Para ver se eu consigo vender. Olha esse, pessoal. Que lindo que ficou. Essa cor aqui, ó. Achei lindo. É um marrom, né? Esse aqui é o cacau. A cor cacau. Muito lindo. Para você que quer adquirir. Para dar de presente. Né? Então, tá em tempo. Porque a gente presenteia todos os dias, né? Não é só épocas de festividade, não. Tem essa amarela aqui. Ficou bonito também. Né? Essa mocinha aqui é abacaxi. Ó. Com os pontos bons. Hum? Depois a gente vai ajeitando assim. E eu adorei fazer esse... Esse... Barradinho. E é rápido de fazer. Lembra? Já fiz 12. Vou começar outros 12. Com outro tipo de barrado. Olha esse verde. Que lindo, pessoal. Ficou muito lindo. Ó. Umas cores bem bonitas. A estampa do pano bem viva, né? Com a... Com esse bico. Ficou a coisa mais linda. Olha aí para vocês verem. Um mais lindo do que o outro. Tem bastante gente aí na plataforma. Que está usando esses panos. Mas cada um tem o seu talento, né? Olha esse azul, pessoal. Que lindo. Para quem gosta de azul, olha. Ficou uma maravilha, ó. Vou deixar contato aí. Para vocês... Adquirir aí. Vocês podem entrar em contato. Olha esse verde. Porque eu estou falando de verde, ó. Ficou a coisa mais linda esse verde, olha. Olha as estampas lindas. Acho que é uma menina moranguinho, né? Ficou lindo. Aí eu fiz uma carreira só de quadradinho, né? E depois fiz os lequezinhos. Aqui da Josi de Paula. Ela tem uns bicos muito bons. E até a lojinha também, na Shopee. Que ela vende os produtos dela. Olha isso aqui. Isso aqui eu fiz no tom azul mais claro. E é isso aqui, pessoal. Essa aqui é a última peça, né? E vou estar fazendo... Já estou começando a fazer outro pacote, né? Com outro bico. E vocês deixem aí nos comentários qual que vocês gostaram. Né? O que que vocês estão aí fazendo de trabalho de crochê também. Né? Eu estou fazendo, guardando. Porque é pra ser uma pessoa interessada. A gente vende. Pra ganhar nosso trocadinho. Né? Aí eu vou fazer assim. Cada um tem o seu preço, né? Eu acho que ele vale 15 reais. Porque é um tamanho bom. E sempre tem gente vendendo mais barato. Tudo mais. Mas cada um que tem que valorizar o seu... Esse aqui eu vou arrematar, viu, pessoal? Cada um valoriza o seu... Sua mão de obra, né? Então tá aqui... Né? Os panos. Todos bem feitinhos. Todos bonitos. De ótima qualidade, né? Eu acho que compensa, sim. Uma pessoa que quiser pegar dois, é 25. Se levar um só, é 15. É um pano pra toda a vida. Pra quem tem cuidado, né? E ótimo presente também. Tá bom? Pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês estejam gostando. E muito obrigada aos novos inscritos. Pessoal, eu vou pedir uma ajuda pra vocês. Para que vocês me ajudem a monetizar. Eu tô com 1.328 horas. São 3.000 horas. Então, eu tô nessa luta aí, batalhando, né? E com fé em Deus, eu vou trazer mais vídeos de panos de prato. Eu tenho mais três pacotes pra eu estar finalizando. Só que agora eu tô fazendo outro modelo. Aí, quando eu terminar esse modelo, eu tô indo vir fazer outro vídeo pra vocês. Tá bom? Eu acredito que vai ter uma frequência de vídeos agora só de panos de prato. E eu tô muito agradecida aos novos inscritos. Muito obrigada a vocês que estão aqui comigo. Eu espero que continue comigo. Não me abandone. Se inscreva no canal. Deixa o seu joinha. Compartilha. Deixa a sua mensagem aí. E que esse ano a gente venha obter nossos sonhos. Realizar nossos sonhos, né? E pedir a Deus saúde, vida. Que o resto a gente vai correndo atrás, né, pessoal? Eu tô na correria aqui. Com fé em Deus, eu vou conseguir meus objetivos. A luta é grande. Mas a vitória é certa, né? E com fé em Deus, logo nós estamos aí com mais vídeos novos. Mais coisas novas, né? Porque eu não quero estar só fazendo vídeo de crochê. Eu quero fazer um vídeo de limpar na casa. Fazer uma cama posta. Fazer um almoço. Mas no momento agora, eu não tô inspirada pra fazer esse tipo de vídeo. Mas Deus vai me dando força. Vai dando vitória. E logo, logo, com fé em Deus, não vai demorar muito. Eu creio que esse ano, esse ano vai ser bem melhor do que o ano passado. Assim, a gente é uma energia, né? Porque a gente não quer coisa ruim. A gente quer coisas boas, né? E com fé em Deus, o ano que vem vai ser coisas só boas. Tá bom, pessoal? Fica com Deus. Um beijo, tá? Que Deus abençoe vocês. Que você que estiver doente, que Deus te dê a cura, né? E deixa aí seus comentários aí. O que vocês estão fazendo de bom. O que vocês querem mais de vídeo. Por enquanto, vai ser mais a crochê agora, viu? Vai ser esses paninhos aqui. Agora, vamos ser outras estampas. Tá bom? Fica com Deus. Mais uma vez. Mais uma vez. Um abraço. Um beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. O próximo eu apareço. Porque agora eu tô toda bagunçada. Tchau, gente.